Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai organizar a minha semana no planner, mas eu já aviso vocês, eu nem organizei a semana não, eu fiz a decoração, fiquei com vergonha e fui embora. Gente, o que eu fiz? Essa quarentena não tá me fazendo bem, cara, eu tô surtada? O que foi isso, gente? Eu fiz a card B? Mano, mano, enfim, vamos pro vídeo, né? Mas antes eu queria que vocês conhecessem um grande amigo meu que também trabalha na internet, posta muito conteúdo legal, muito conteúdo de estudos e organização, que é o Lucas e ele veio dar um super oi pra gente, se liga aí. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke, também tenho canal no YouTube, tenho 18 anos e esse ano vou entrar na faculdade, vou mostrar tudo pra vocês, minha rotina por lá e tal. Também, além de vídeos de estudos, faço uns vídeos de entretenimento lá também, enfim, então é isso, se inscreve lá no meu canal que estamos quase chegando em 50 mil inscritos e é isso aí, um beijo. O aniversário dele tá chegando, então eu ficaria muito feliz se ele batesse a meta até o aniversário dele, então entra aqui na descrição do canal dele e se inscreva, eu tenho certeza que você vai adorar, eu não perco nenhum vídeo. Agora bora pra esse vídeo vergonhoso, enfim, espero que vocês gostem de qualquer forma e é aquela coisa, né? O YouTube tá desativando os comentários de todos os meus vídeos, então eu preciso muito do seu like, agora principalmente que tá tudo uma porcaria no YouTube. Se você puder, já deixa seu like no vídeo e bora pro conteúdo de hoje, meu Deus. Ai gente, sem comentário, só vamos. Cara, então bora lá, eu imprimi aqui algumas imagens de representação, aqui eu imprimi o episódio dos Simpsons que fala que eles previram o que ia acontecer, imprimi em diversos tamanhos, imprimi algumas luvas, imprimi a Cardi B, olha só. E imprimi aqui também representações mesmo pra gente colocar no planner e eu vou pintar isso daqui tudo com essas canetinhas, marcadores da Bic Marking, olha só, são marcadores à base de álcool, então ele mancha bastante, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu pegar uma folha aqui, olha só. Se a gente pinta, eita, tá acabando esse. Algumas cores estão acabando porque eu uso bastante. Se a gente pinta, olha só, ele mancha muito porque ele é a base de álcool. Tá chovendo, gente, estamos com uma trilha sonora especial hoje. Então como ele mancha muito, eu vou usar esse caderninho pra pôr por baixo da folha pra não manchar minha mesa. Bom, bora lá, vou pintar isso aqui tudo. E além desse caderninho também me servir pra usar e não manchar minha mesa, tá servindo pra eu testar as cores das canetas. São cores bem próximas, eu testei dois verdes ali e eles são bem parecidos, né, mas eu acho que é importante testar pra eu chegar no verde ideal que eu quero. Se bem que, gente, não tem nada de ideal nesse planner, nossa, é... nossa, sem comentários, né, a gente chega num ponto da vida que às vezes é nítido que o ser humano desistiu. Essas canetas da Bic são ótimas, elas não mancham, elas não marcam nada, realmente é muito boa, eu recomendo bastante pra vocês. Só que assim, você tem que tomar cuidado um pouco com o cheiro, sabe, não usar ela em um local muito fechado, porque como eu disse, ela é a base de álcool, então o cheiro é um pouquinho mais forte. Mas nada comparado, por exemplo, com uma Sharp. Gente, Sharp, nossa senhora, se você abrir a tampa dela, você cai pra trás, é muito forte o cheiro. Tanto que uma vez eu fiz um vídeo e eu comentei com vocês que o cheiro era muito forte, que eu não gostei, que eu não usava por causa disso, e o pessoal falou que tem lugar, tem papelaria nos Estados Unidos que só vende pra maiores de 18 anos. Por conta do cheiro, é muito forte mesmo, é surreal. Mas as canetas da Bic, apesar de ter um cheiro forte, não é nada muito forte, é um pouquinho incômodo só. É, tem gente que vai gostar, né, mas pra mim é um cheiro incômodo. E assim, elas não são canetas caras, são baratas, mas elas não são tão fáceis de usar ou de achar. Eu já achei na Calunga, não sei outro lugar que vende. Eu comprei um kit lá e a minha avó uma vez viajou também e me trouxe um kit da Calunga. Então foi o único lugar que eu já vi vendendo. Na internet deve ter bastante papelaria que vende. E eu tô focando bastante nas cores verdes, né, pra decoração e na vermelha, porque eu acho que tem tudo a ver. A verde mais clara, a verde pastel da Bic Intense, chama verde limão, eu acho. Enfim, na embalagem tem as cores. É, eu não sei, gente, eu devia ter olhado, né? Então, a youtuber aqui, ela não é das melhores, não. Mas fica de dica, pra quem não tem impressora colorida em casa, ou pra quem não quer imprimir fora de casa colorido porque é mais caro do que preto e branco, imprimam desenhos preto e branco pra colorir. Então sempre joga na internet, é, por exemplo, sei lá, gente, boneca pra colorida. Aí vai aparecer lá bonecas em preto e branco, só com contorno, pra você colorir. Então você chega em casa, colore do seu jeito e fica bem legal. Esse efeito da caneta da Bic parece impressão, é bem bizarro. Você pode colorir também com lápis de cor, marca texto, canetinha, enfim, são muitas opções. Bom, gente, já pintei aqui alguns. Esses daqui eu não vou pintar, eu acho. Talvez eu pinte aqui, ó. Ó, vamos fazer um trem verde? Será que vai dar bom ou será que vai dar ruim? Se eu fizer alguma coisa assim, ó. Só pra dar um... como te chama? Esqueci o nome, né? Todo vídeo eu esqueço o nome de alguma coisa, você acha que nesse ia ser diferente? Uma entonação, que não é isso que eu queria dizer, pra chamar atenção pra esse verde aqui. Eu não sei. Até porque esse desenho é grande, eu acho que eu não vou usar esse. Mas enfim, vamos lá pro planner, então. O planner que eu vou usar é esse daqui, é um planner da loja Gravitando, que eu organizo com vocês meus afazeres, todas as semanas, quase. Então, já deixa o like aí no vídeo, eu vou deixar o link pra compra do planner aqui na descrição, tá com desconto. E essa papelaria, que é a que vende o planner, é a papelaria que eu compro a maioria das minhas coisas, inclusive brush pen. Então, quem tiver curiosidade, é só ir na descrição que o link vai tá lá. Bora pro vídeo agora. Bora não, né? O vídeo já começou faz tempo. Lembrando que são as últimas opções de planner no site da Gravitando pra comprar, então se você quer, já aproveita agora, usa o meu cupom, ganha desconto, o planner já tá com descontinho lá, já tá um pouco mais barato. Tem várias opções lá na loja, tem adesivo que você pode comprar pra usar no planner, esse planner, inclusive, já vem com adesivos, tem pastinha, enfim. E essa papelaria eu gosto bastante, porque ela tem muita opção de wash tape e brush pen, então eu curto muito isso. E tem a Pilot E2, que é a minha caneta favorita, né? Bom, estamos aí cortando a Cardi B e, gente, começa a derrota aí mesmo. Cara, a hora que eu pego pra pintar essa mulher, gente, eu queria que tivesse alguém do meu lado e falasse, anjo, para, sabe? Um amigo avisaria. E eu não tinha nenhum amigo. Gente, o que que eu tô fazendo? Mano, não, de verdade, de verdade, eu não sei o que que eu tô fazendo. Mano, eu ainda não sei o que que eu fiz. Eu tô um pouco confusa, um pouco envergonhada. A boca que eu vou fazer nessa mulher, gente, é surreal, de ridículo, de feio. Eu acho que se ela ver esse vídeo, ela vai odiar os brasileiros pro resto da vida dela. Eu tô com um pouco de medo. Meu, sabe o que ela tá aparecendo? Os branquelas, não tava olhando agora na edição. Ela tá com a cara de sofrimento no vídeo. Eu consegui piorar a cara de sofrimento dessa mulher. Mas, enfim, é isso aí. Lavem as mãos, lavem tudo, deixa tudo limpo. Fiquem em casa pra começar a história, gente. Não sai de casa, sério, não sai. Tá muito preocupante a situação atual. Então, fica quietinho em casa. Ninguém vai morrer de ficar um pouquinho em casa, quietinho, sem ir pra festa. É legal a festa, curto, legal, show de bola. Mas, prefiro tá viva. E deixar minha família viva e não colocar a vida de ninguém em risco. Então, por favor, sejam conscientes e fiquem em casa. Daí eu fiz umas estrelinhas aí, que era pra imitar uns bichinhos, né? Mas, não sei, tá parecendo... Cacto, não, como chama? Mamona. Tá parecendo mamona, né? Daí eu peguei um outro que tá com a carinha brava. Olha só esse vermelhinho, tipo catapora. Aí a situação só piora. Sério, nem sei. Por que que eu tô postando isso? Mas eu não ia conseguir não fazer uma semana com esse tema, sério, gente. Eu precisava deixar temático uma semana. E depois, no final do ano, eu ver... Eu sei, né, pelo tema que eu tava passando, como que eu tava. Porque, às vezes, eu não tô muito animada e eu não faço um tema muito bonitinho, nem nada do tipo. E eu sei depois, ah, essa semana eu não tava tão animada. E uma semana eu faço super produzida, super... Ih, cortei a gravação ainda, vai piorar. Super animada, super produzida a semana. Eu vejo, eu olho e falo, cara, eu tava felizona, eu tava inspirada. E nessa daí eu vou olhar e vou falar, meu Deus, o outro estava totalmente fora de mim. Mas tudo bem, é... Cortei a mão. Gente, foi muito difícil cortar esses dedinhos aí. Ficou tudo torto. Tá igual os meus dedinhos mesmo. Já viram os meus dedos da minha mão? Tudo torto, gente. É tudo torto. Então, eu resolvi gravar pra vocês, organizando a minha semana e mostrando como tá ficando. É, acabou que eu não usei todas as coisas que eu imprimi. Eu usei poucas, até porque eu fui vendo o resultado. Foi desanimando, eu falei, ah, não quero fazer mais. Mas provavelmente eu vou usar pra outras coisas essas impressões, porque são bem úteis no momento. Então, dá pra fazer vários avisinhos pra colar aqui em casa. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu tô gravando também bastante vídeo de rotina, porque minhas aulas foram suspensas, né? Eu tô tendo aula online só. Então, vai rolar bastante vídeo aqui mostrando meu dia a dia, meus estudos, meus trabalhos, enfim. E já saiu, inclusive, o último vídeo aqui do canal, antes desse, é um vídeo de rotina, tá bem legal. Eu mostro eu estudando, eu mostro eu analisando funks, porque é isso que eu faço quando eu não tenho nada pra fazer. Não só isso, eu faço umas coisas nesse nível, pra baixo, entendeu? Ontem, inclusive, o Pedro Sampaio fez uma live no Instagram. Gente, 11 horas da noite, eu e meu cachorro dançando dentro de casa. Mas é isso aí, cara. O importante é manter a rotina, não parar. E, cara, se proteger. É isso aí, sabe? Se protejam, protejam as pessoas ao redor de vocês. Bom, gente, então é isso. Ai, ficou ridículo. Cara, o que que eu fiz aqui? O que que é isso? Meu Deus, ficou ridículo. Eu vou embora porque eu tô com vergonha. Meu Deus, tchau. Preparada, mãe? Pra ver minha obra de arte? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Que legal. Tá roxa, ela tá com vergonha por mim. Eu vou embora, gente. Tchau. Tobias, eu nem vou te mostrar. Eu acho que você quer ver também. Tá ridículo. É, isso. Finge de morto. Melhor.